Porque depois na Espanha eu tive um maluco de um holandês lá, brabo também, bom de parceiro, um outro espanhão. Mas o amoroso eu joguei pouco. Com o Luizão eu joguei mais tempo. Com o sapo, pô, o trozamento era gigante. Porque assim, a gente jogou junto no Guarani, aí fomos vendidos juntos pro Palmeiras e fomos vendidos juntos pro Lacorunha. Você saiu do Flamengo logo no ano seguinte, né? Saiu 93, é. Logo no 93. Aquela confusão com o Renato foi determinante pra tu sair? Foi, foi. Foi aquilo, não. Mas vindo de você ou vindo do clube? Do clube, não, do clube, do clube. Não, eu não queria sair, pô. É o que eu falo, eu não saí do Flamengo. Fui praticamente mandado embora. A verdade é essa, né? Não foi uma coisa que eu quero... O meu sonho, a minha imaginação era tipo fazer a história que os caras fizeram, fazer a geração músico, tentar fazer aquilo. E depois sim, depois de 25, 26 anos, eu fui embora pra Espanha com 26 anos. Podia ter feito isso tudo no Flamengo, em vez de ter feito em outro lugar. Em outro lugar, é verdade. Mas aí o motivo realmente foi esse. Foi a discussão ali, a briga e os caras... E aí vem o que eu... Quer dizer, acabou sendo a melhor coisa que podia te acontecer. Ah, infelizmente. Foi a melhor coisa que aconteceu pra minha carreira, foi, cara. Pra minha carreira... Porque o primeiro ano, cara, eu saí do Flamengo, fui pro Guarani, essa bola de prata que você falou, já ganhei aí no primeiro ano. Já foi no seguinte? Não, não. Nesse mesmo ano, 93. Logo no 93? No primeiro campeonato que eu já joguei. Já fui pra lá, já ganhei a bola de prata, já... Assim, que querendo ou não, no Flamengo era aquela promessa, promessa. Tava ali jogando titular, às vezes eu não jogava. Até porque também muita gente boa. E lá não, já cheguei sendo o cara do time, já me deram moral. O treinador foi ser o Carlinhos, que era do Flamengo. Foi o Carlinhos? Pô, quando eu cheguei lá, era o Carlinhos. Me deu moral pra caramba o Violino. Eu mandava no time. E aí isso, tipo, você vai crescendo, né? Te deu moral e... Aí a minha carreira realmente deslanchou. depois disso aí. E aí ainda chegou lá, o time do Guarani era bom, né? Tinha... É do Marangon? É do Marangon jogava no Guarani? Não, não. É do Lima. É do Lima? É. É do Lima. Mas tinha... Ah, o time era muito bom. O Guarani tinha, pô, aí... Na época áurea do Guarani, né? Luizão, Amoroso, Fábio Augusto... Eles já estavam lá quando chegou no 93? Luizão já. Amoroso chegou... Porque Amoroso era moleque e ele tava jogando no Japão emprestado. Aí ele voltou pro Guarani no ano seguinte. Esse cara foi os maiores parceiros que tu teve no mesmo time assim? Ah, um, dois. Porque depois na Espanha eu tive um maluco de um holandês lá, brabo também, bom de parceiro, um outro espanhão. Mas o Amoroso eu joguei pouco. Com o Luizão eu joguei mais tempo. Com o Sapo, pô, o trozamento era gigante. Porque assim, a gente jogou junto no Guarani, aí fomos vendidos juntos pro Palmeiras e fomos vendidos juntos pro Lacorunha. Aí no Lacorunha que a nossa carreira separou, que ele quis voltar e eu fiquei lá a minha carreira a maioria toda. Caraca, eu tava vendo. E no Guarani, porra, tu fez chover, né, cara? Ah, lá foi, porra, joguei muito. O Fábio Augusto foi também depois. Levei o Fábio Augusto. Tu que levou o Fábio Augusto? Levei. Falei, vambora, o presidente, depois que eu levei o Fábio Augusto, o presidente falou, pode trazer quem você quiser, porque ele chegou lá e arrebentou. Porque ele queria contratar o Marquinhos do Flamengo. Eu falei, presidente, Marquinhos, o Flamengo não vai vender e o Marquinhos também não vai querer sair do Flamengo agora pra vir pro Guarani e tal. Falei, vai no Fábio Xuxa que tá lá o Flamengo empresta. Ele, pô, mas Fábio Xuxa, na época era Fábio Xuxa, não era nem Fábio Augusto. Aí eu falei, pode ir, pô, moleque conheço, moleque desde base, moleque joga pra caramba, assim que. Levou, porra, passou um mês e ele falou, pode trazer quem você quiser. Aí eu abusei, né? Ficou dono. Levei um monte do Flamengo pra lá e foi Israel, foi Índio, foi Hugo, a galera toda eu levei pra lá. O Índio fez sucesso lá, o Índio. Israel jogou lá, Índio, Hugo, e muitos, muitos, muitos. Foi uma época que o Flamengo ficou com uma parceria com o Guarani grande. Foi um monte de jogador depois pro Guarani, pro Flamengo também. E é bom a galera entender que era uma época que não tinha essa parada de, a lei era diferente. Era. Tinha a lei do passe. Era a lei do passe ainda. Por isso que ele falou que todo ano só tinha um monte de contrato. Se você não fosse bem, tu não renovava o contrato, mas ficava encostado no clube. O quê? Ficava preso lá. Ficava treinando lá sozinho, mano. Ficava estipulado. Dependendo do teu salário, era estipulado um valor do teu passe que deixava lá na federação. Se alguém depositasse, podia sair. Exato. Mas o valor sempre era alto. E só aconteceu isso uma vez, que foi com o Bebeto, que estipulou o passe dele e aí o Vasco foi e comprou. E deu uma cagada. E deu uma confusão danada. E deu uma cagada do caramba. O que é, mas quer que eu guarde água? É que eu ia botar pro Djalma ali e eu lembrei que ele tá tomando outra coisa. Deixa eu ver. É refrigerante, tá, galera? Quer mais, Djalma? Quer mais? Agora vamos dar pra água. Beber a Coca-Cola toda. Coca-Cola não, pode me descerar que não tá me dando nenhum. Coca-Cola. Mas se quiser dar alguma coisa, a Coca-Cola fica batalha. Eu até bebo outra. A Coca-Cola tem várias paradas aí. Patenteou o que fala? Ou não, sei lá. Tem várias outras paradas sobre o guarda-chuva da Coca? Quiser também, né, Djalma? Pô, tudo bem-vindo. Tudo, tudo bem-vindo. E eu vi que tem patrocínio novo com o Djalma também aí. Eu vi no Instagram, garoto. A gente tá vendo. De longe, mas a gente tá vendo. Porra, Djalma. É, foi no Guarani, eu vi, eu tava vendo uma história. Foi no Guarani que tu pediu, que tu pediu pro cara ser expulso do teu lugar? Foi, 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 foi. Como é que é? Eu sabia que tu ia gostar disso. Como é que é que ele pediu? Foi na primeira passagem ou na segunda? Da expulsão, acho que foi na primeira. Foi na primeira? Acho que foi na primeira. Na primeira passagem. Eu não sei, porque eu fui expulso algumas vezes. Então eu tô pensando qual que eu fui mais expulso. Na primeira passagem... Porque eu lembro que eu tava com as duas expulsões já no campeonato. Pô, terceira expulsão no campeonato? Quantos jogos vai pegar, porra? Camisa 10 do meu time? Porra! E o lance foi o seguinte. Contra o Araçatuba, assim, porra, não gosto nem de contar isso, porra, toda hora por causa do Mazinho, Caco, desculpa aí, Mazinho. Pô, juro que a primeira não foi com essa intenção. Então aí uma briga ali no... Os caras fizeram... Tava 2x0 pra gente, os caras fizeram um gol e ficou aquela briga de pegar a bola, não sei o que, e naquela confusão, assim, peguei um soco, realmente, assim, já acertei um soco no Mazinho Loyola. Só que bateu assim e ele já apagou. Pegou assim e ele caiu no chão. Aí socorreram ele, levaram ele lá pra fora de campo, na maca, o caramba. E o árbitro quem era? Godói. Aí o Godói fala assim, tu viu o rosto do menino? Vou ter que expulsar alguém. É mais fácil me falar quem foi. Porra, quando ele deu essa dica, eu falei, meu Deus do céu. Falei, vou no Gaguinho. O Gaguinho era o Valdeir, meu parceiro, o Gago. Pô, o Gago era titular, mas às vezes não era, não jogava tanto. Falei, porra, Gago, fala que foi tu aí que levou esse cartão, porra, senão vai me fuder, irmão. Terceira expulsão, vou ser suspenso. Ele, porra, e eu não sou nem titular, eu vou, me cagueta. Não deu nem tempo, mas em Loyola se recuperou, já veio no campo correndo atrás de mim. Quando ele veio correndo atrás de mim, aí o Godói, ah, foi você, né? Põe um vermelho, me meteu o vermelho e não escapei da expulsão. Essa porra, eu nunca tinha escutado o Gaguinho, eu pedi o cara pra ser expulsado. Mas ele não ia jogar outro jogo, e eu ia. Não, o teu raciocínio foi totalmente aceitável, pertinente. Modéstia à parte, eu era um cara importante pro time, o Gaguinho era importantíssimo, mas não ia jogar outro jogo, então deixa eu jogar. 10, César, o que é de César? Você era o cara mais importante, era o cabelo da 10 do time. Não, a gente sabe que no futebol todos são importantes, alguns têm funções diferentes, é isso. muito, muito bom. Era o capitão, era o capitão da cabraçadeira. Eu tô vendo, eu assisti o documentário do Eurico, e tem uma parte do jogo que o Edmundo toma o terceiro cartão, e aí ele não ia jogar o jogo da final do Vasco. Aí o técnico do... Eu lembro, eu lembro bem disso. O técnico do Vasco botou um jogador e falou assim, fala pro Edmundo, tomar um vermelho direto. Eu lembro disso. Lembro disso? Lembro que aí o Eurico... O Eurico conseguiu... O efeito suspensivo. O vermelho, que tem o terceiro amarelo, não ia dar. Isso aí. Era o automático. Aí o cara entrou, aí o Edmundo deu um chute no cara, assim, pra trás. Sim. Vermelho. Aí tu foi... Todo feliz. O Eurico era... Era gênio. Aí tu falou aí agora... Foi mesmo. Usava o regulamento... Usava o regulamento... Exatamente. Embaixo do braço. Era o que o pessoal... Assim, acho que no documentário tem o que o pessoal dizia, né? Usava o regulamento. Se o regulamento tinha... O encheio falho, era o problema do que fez o regulamento. Não. Isso aí é fenomenal. E aí tu... Por que você saiu do Guarani pro Japão? De... É, apareceu uma... Uma... É, apareceu uma oportunidade muito boa. Pô, eu tinha acabado de renovar. Tava feliz pra caramba. Tinha ganho bola de prata. Tinha metido 18 gols no Paulista, cara. Nunca tinha metido tantos gols. Nunca, nunca na minha vida. Tinha metido tantos gols. Já meti 18 no Paulista. Começou o brasileiro. Tava de boa. Aí começou o brasileiro com o Amoroso. Pô, que delícia jogar com o Marcinho. Jogamos pouco tempo ali junto. Marcinho volante, né? Não, Marcinho, que eu digo Amoroso, que eu chamo ele de Marcinho, que é Marcinho Amoroso. Eu tinha um Marcinho volante. Marcinho lateral. Tinha, não tinha Marcinho? Que eu vi, não. Bom, lateral direito, bom, Marcinho, branquinho. E aí, começo o brasileiro, joguei dois, três jogos e apareceu essa proposta do Japão. Aí o presidente falou que me vendia, que a grana era boa. E eu, pô, filho pequeno, malandro. Eu falei, tem que pensar na família, vambora. E fui. Só que aí os japoneses fizeram um contrato comigo de seis meses, cara. Aí eu falei, beleza. Deu seis meses e voltei. Mas como é isso? Eles pagaram, na época, eles pagaram três milhões e meio no meu passe e fizeram um contrato de seis meses. Não, 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 não. Eles foram amadores, amadores. Estava começando o futebol lá no Japão. Futebol lá? Eles foram amadores. Porque eu lembro que o contrato lá você tinha que fazer até o final de dezembro, até a data tal. Aí, pro outro ano, você te deixava um de gaveta. Você não podia fazer direto. Ah, se foi por esse motivo, eu não sei. Mas eu não tinha o de gaveta. É. E quando eu fui assinar, que os caras falaram... E foi pra que time lá? Foi pro Chimizo. Quando eu fui assinar, que os caras... Eu tava em São Paulo, no Maxud Plaza, no hotel. Eu fui assinar com os caras, eu perguntei pro intérprete, é isso mesmo? Os caras querem seis meses? Estão me comprando e fazendo contato de seis meses? Eu falei, já assinei. Falei, se eu for bem, vou pedir muito mais. Se eu for mal, acabou, vem embora pro Brasil. Eu não fui bem nem mal. Eu quis voltar. Não, eu avisei lá no Japão. Eu falei, gente, só vou voltar aqui no Japão se eu renovar contrato, senão eu não volto. Não, mas aqui não é assim. Depois todo mundo volta, quer conversa das férias. Eu falei, mas não vou voltar de férias porque eu não tenho contrato. De jeito de ter feito. Não voltei lá nunca mais. O Chimizo é o time perto do Monte Fuji, não é? É. Do pé do Monte Fuji. Perto do Monte Fuji. Shizoka, a cidade. Shizoka. Que isso, moleque. É. Mas era bonito pra caramba. Era muito jovem. Ah, porra, novo, 23 anos. Assim, eu fui mesmo porque foi a oportunidade da grana. Mas aí quando o futebol lá não... Assim, não é que eu não gostei, mas eu falei, ah, fica aqui, irmão. Vou, pô, não quero ir pra seleção. Quero ser um... Tipo assim, se fosse final de carreira é uma coisa, mas eu tava no início da minha carreira. Assim, a opção, por exemplo, que o Bismarck fez de ficar lá a vida inteira. Pô, ganhou dinheiro pra caramba, foi maravilhoso, mas assim, o jogador que ele foi podia ter feito mais coisas assim aqui. E eu queria isso. Voltar à seleção, o caramba, e deu tudo certo. Pegou um terramotinho lá? Peguei, peguei. Deu atremidinho? Não, peguei. Peguei dois. Um, eu tava dormindo, só me tocaram assim, sentiu uma tremida, eu falei, senti. E o outro, não. O outro, eu tava concentrado na cama, mas quando balançou assim, eu, sabe, não me situei. Quando eu lembrei que era do Chapão e terremoto. Sabe quando dá aquela... Porque assim, não é balançar, tu se sente meio que no ar. Tu se sente flutuando, mano. Parece que tu sai do chão, a sensação. Só que são assim, quatro, cinco segundos, assim, não é muito tempo. Só que depois que deu, cara, eu peguei a minha carteira, eu tava no hotel, o hotel no quarto era sozinho, né? Peguei a minha carteira e saí correndo. Porque eu saí correndo pro corredor, já tava lá o Tuninho, o Ronaldão, os brasileiros, e os japoneses quietos. Eu falei, lá não pode fazer nada. Eu falei, não quero saber, meu irmão, nós três, emburacamos pela escada, era o segundo andar. Falei, ah, isso não vai cair até a gente sair daqui, não. Porque não pode ir pra escada, não pode fazer nada. Tu tem que ficar no local que tu tá quietinho e esperar. Como é que eu não vou esperar? A rua não tem nada. Eu vou pra rua, irmão. Aí descemos de escada, fomos pra rua, e aí não aconteceu nada daquele aviso, o alarme, aí ficamos lá fora e pra subir. Volta pro hotel. Falei, não, fica aqui mais tempo, deixa acalmar, porque lá, lá cai tudo, aqui na rua, não. Eu peguei também na cama, eu tava falando no telefone, e aí você começa assim, a sensação que eu tive é como se estivesse deitado em cima de uma máquina de lavar. Daquela balançada assim, tu tava meio flutuando no ar. Terremoto, terremoto, eu comecei a gritar terremoto, e é rápido, só que eu corri pra dentro do armário, né? Porque lá o lugar pra você se proteger O armário, ou debaixo disso aí, como é que é o nome disso? De porta. Porra, virar notícia, porra. Malandrão, malandrão de vilado estético e eu vou pra dentro do armário. Não, mas é o que manda, é o que manda. Peca, peca. Falei, acabou, tu vai embora, e aí? E aí que eu voltei. Voltou, e voltou pro Guarani. E mais louco ainda, voltei pro Guarani. Seu Beto Zini foi, eu aterrizei aqui, ele brotou aqui no Rio. Vamos conversar, aí ficou na minha cabeça, ficou, ficou, falei, vou voltar pro Guarani, voltei. E tu não tinha a proposta de... Vasco, Palmeiras, loucura. Falei, e o falecido Carlos Alberto Tocha, que eu sempre falo que foi, assim, se tem uma pessoa que me ajudou na minha carreira, na minha vida, foi ele, né? Então, assim, ele falava assim, ele falou assim, já, e ele, nessa época, quando eu saí do Flamengo, da briga do Renato, nessa época, ele que me ajudou, assim, não era meu empresário, porque ele era como se fosse, eu chamava de ti, era chamava de ti, da família, primo do meu pai, eu chamava de ti. Então, ele me ajudou muito nesse processo, aí ele falou assim, é melhor tu ir pra um lugar que te querem muito, e esse cara te quer muito, eu falei, então tá bom, voltei pro Guarani, que ele falou, agora eu vou te vender pra Europa, mas não me vendeu pra Europa, vendeu pra Parmalat, eu vou te vendi pro Japão. É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, e tu voltou pro Guarani? Aí joguei um campeão, aí na metade do brasileiro, o Palmeiras, o Parmalat já veio, e comprou eu e o Luizão, e tirou a gente do campeonato, e deu férias pra gente. Revolucionou o futebol nessa época.